Um ciclo de palestras envolvendo o tema produtividade e reprodução, desafios, oportunidades e suas fronteiras voltadas para os pecuaristas, veterinários e zootecnistas será realizado hoje em Campo Grande e tem como objetivo incentivar os produtores a melhorar seus índices de produtividade. E para falar sobre este evento eu recebo o médico veterinário Carlos Godói. Carlos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela recepção aqui no programa. Carlos, esse ciclo de palestras ele faz parte do movimento Fronteiras da América, né? Fala um pouquinho para a gente dessa ação. Perfeito. O evento Fronteiras, o movimento Fronteiras da América é um movimento que está percorrendo toda a América Latina, tem início lá onde se localiza a nossa matriz na Argentina, em Buenos Aires, e a gente tem realizado todo esse movimento de apoio e suporte aos pecuaristas da América Latina, Argentina, Uruguai, Paraguai e esse ano, 2017, o Brasil foi o foco. Nós começamos esse movimento em Londrina, no Paraná, no mês de março, levando autoridades do assunto pecuário, do tema pecuário, como Ed Hoffman, Sérgio Dezen, Tiago Carvalho, do CPEA, inúmeros outros, Antônio Schacker, consultores extremamente renomados, para discutirmos um pouco essa situação, esse momento que vive a pecuária no país, momentos de desafios econômicos bastante fortes e consideráveis, onde a gente tem que dar todo o suporte necessário para o produtor, para o pecuarista, para que ele possa superar essas barreiras e alcançar as fronteiras de produção com qualidade. E o Brasil, ele foi foco este ano justamente por conta dessas atuais condições que a pecuária está enfrentando ou não? Exatamente, o Brasil foi colocado em pauta realmente por essa necessidade que a gente tem de conseguir manter o ritmo de crescimento que a gente vinha tendo dentro da pecuária, e mesmo com todos os desafios econômicos, como nós comentamos, está aí a prova de que o PIB está praticamente sendo sustentado pela agricultura e pela pecuária, e isso tem que continuar, essa alavanca de crescimento, mesmo com todos os desafios, tem que continuar. O pecuarista tem que passar a cada vez mais acreditar no seu trabalho, no seu dia a dia, e para isso ele também precisa de suporte, precisa de ajuda, precisa de conhecimento e atualizações. É isso que a gente propõe com esse movimento, um ciclo de palestras aqui em Campo Grande. Hoje nós vamos estar trazendo o Ed Hoffman para falar um pouco da parte reprodutiva, da parte de reprodução, que também é um tripé bastante importante dentro dos elos da cadeia. Estamos trazendo também o Tiago Carvalho, do CPEA, para abordar um pouco esse tema, um pouco tudo que vem passando, agora esses últimos assuntos relacionados a embargos da nossa carne para os Estados Unidos e outros países. Então, discutir um pouco isso para que o pecuarista possa ficar mais por dentro dos temas, dos assuntos, e também teremos, além disso aí, Pedro Espanha falando um pouco de alternativas para melhorar e otimizar os investimentos de produção na pecuária. Carlos, e como é possível superar as barreiras da produção, as fronteiras, digamos assim? Exatamente, exatamente. Bom, hoje nós estamos aí, eu falo que sentados em cima de um potencial gigantesco quando se olha para a pecuária. Nós temos aí uma quantidade extremamente grande quando comparada a todos os outros países da América Latina, no que se refere a potencial. O que nos falta é a qualidade para conseguirmos atingir os níveis de excelência desejados em cada um dos pontos a serem trabalhados dentro do sistema de produção pecuária. Taxas de natalidade, taxas de desmame, taxas de mortalidade, o próprio desfrute em si tem que ser melhorado para que a gente possa realmente estar buscando cada vez ficar mais perto das produções de excelência, que outros países já têm, mas que não têm em quantidade, como a gente detém aqui essa vantagem. Eu acho que a partir do momento que nós conseguimos fazer o nosso boi, com todos os pré-requisitos e condições que possam fazer com que a gente coloque um produto de qualidade na mesa do consumidor, aí sim a gente vai estar conseguindo alcançar padrões extremamente desejáveis e que vão praticamente contribuir muito para a economia do nosso país e para os saltos que a gente quer dar nesse sentido. E quanto aos índices de reprodução, como podemos melhorar também? Olha, hoje em dia o que mais se trabalha, o que mais se busca, principalmente quando a gente está falando de reprodução, é a implementação da tecnologia. Hoje a gente tem uma vasta oferta e uma prateleira muito grande de oferecimentos tecnológicos para serem implementados nessa parte de reprodução. Você sair aí da utilização do touro, passar a utilizar, por exemplo, uma IATF, onde você começa a otimizar os investimentos, tanto de mão de obra, como de recursos de utilização de insumos dentro da propriedade, isso aí vai ajudar muito o produtor. E aí você consegue também ter uma mensuração melhor disso. Você não trabalha só a casa ou então naquele sistema um pouco retrógrado. Você começa a partir do princípio que você tem um tempo fixo de utilização e você consegue seguir um calendário, seja ele sanitário ou reprodutivo, muito melhor, com resultados muito mais palpáveis. Eu acho que isso é o mais importante nesse sentido. Vamos falar um pouquinho então novamente do ciclo de palestras. Esse ciclo está acontecendo no Brasil todo, é isso? Exatamente. Nós iniciamos ele em março, lá em Londrina, no Paraná. Já percorremos Rondônia, onde nós fizemos um evento há dois meses atrás. Depois descemos para São Paulo, região anterior, São José do Rio Preto, onde fizemos também o mesmo ciclo de debates. Eu acho que mesas redondas, onde cada um dos formadores de opinião pode debater junto com o próprio pecuarista, em vários eventos nós convidamos os pecuaristas para participarem também e trazerem cases de sucesso, de utilização de recursos, de um formato de trabalho diferenciado do que se vê hoje muito comumente no Brasil. Agora fazemos em Campo Grande. Logo no mês de agosto nós estaremos fazendo no Paraná também um outro evento mais voltado à cadeia leiteira. E encerramos todo o processo de ciclo de palestras lá na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, no início de setembro, onde a gente pretende reunir todos os assuntos tratados durante o ano de 2017 em todas as áreas do Brasil, esse Brasil continental, que a gente tem perfis diferentes de produtores, perfis diferentes de sistemas de produção. E aí juntar tudo isso aí e debater com vários outros elos da cadeia, seja a cadeia política do agronegócio, sejam com entidades como universidades e os próprios produtores para que a gente consiga fechar com chave de ouro esse evento e que realmente o resultado seja esse, atingir níveis de excelência, níveis de qualidade, onde o Brasil e o produtor precisam disso daí para a gente levar a bola para frente no sistema de produção. Carlos, você falou aí de resultados. Como que está sendo o feedback então desse ciclo de palestras aí pelo Brasil todo? Muito bom. Assim como o momento é bastante desafiador no sentido de trazer coisas novas, de fazer com que as coisas funcionem de uma forma diferente e principalmente com resultados na produção pecuária, eu acho que quando você consegue finalizar cada um desses ciclos de palestras, e o produtor, o pecuarista, o técnico, o veterinário, o zootecnista saia de lá com uma vontade de fazer diferente, com uma vontade de implementar coisas novas, seja na sua área de atuação, ali no seu território, na sua região, isso já serve de grande valia. E a repercussão, o feedback que a gente tem recebido das pessoas que participam desses eventos é justamente isso. É sair dali realmente com uma ideia nova para ser implementada, seja ela ofertada ou direcionada pelo professor Ed, pelo Tiago do CPEA, pela equipe da Biogênesis. Isso é muito importante e isso faz com que cada dia mais a gente consiga construir, juntar os quebras-cabeças da pecuária, da produção intensiva ou extensiva, de uma forma que gere excelência. Eu acho que esse é o ponto principal. Gerar excelência na produção vai fazer com que realmente a gente tenha resultados muito bons aí num curto espaço de tempo. E aqui no estado, Mato Grosso do Sul, somente Campo Grande irá receber essas palestras? Esse mês nós estamos direcionando para Campo Grande, até pelo perfil de público que a gente quer atingir, mas provavelmente até o final de outubro a gente deva estar realizando mais dois eventos no interior, né? Provavelmente um na região ali de Jardim Bonito e outro provavelmente na região de Três Lagoas, para que a gente possa cada vez mais abranger mais pecuaristas e levar essas informações mais próximas do produtor. E essas palestras aqui em Campo Grande será hoje, né? Hoje à tarde e terá temas assim um pouco polêmicos, né? Carne e faca, furo rural, vai falar um pouquinho da JBS também, né? Então faz o convite aí para o pessoal que está em casa participar dessas palestras hoje e é gratuito, né? É gratuito, exatamente. O evento ocorre lá no Lazuca Eventos. A gente começa agora a partir das 14 horas. A primeira palestra é do Tiago Carvalho, do CPEA, né? Que vai estar falando sobre esses temas polêmicos que estão abrangendo a pecuária e a economia como um todo. Sequência nós temos aí o professor Ed Hoffman dando uma varredura em todas essas alternativas para a implementação tecnológica na parte reprodutiva da produção. E aí encerramos com o zootecnista Pedro Espanha, da Biogenes Bagô, também trazendo várias alternativas para que a gente possa melhorar e incorporar a tecnologia ao sistema pecuário. Tá ok. Então, Carlos, muito obrigada pela sua participação, viu? Tá aí, tá feito o convite para hoje à tarde, então. Exatamente. Agradeço a oportunidade e esperamos todos lá.